Amiga, eu não ia começar o vlog, mas chegou uma bênção tão grande aqui que eu preciso compartilhar contigo Espera aí que eu vou virar o celular aqui para compartilhar Estava fazendo uma live lá no Instagram agora, mas precisei vir aqui para o canal Chegou uma bênção tão grande aqui, espera aí que eu vou mostrar Olha só o tamanho dessa caixa de marujinho, marujinho Se você não conhece, se você não é aqui de Fortaleza ou Ceará, você precisa conhecer Se você é, eu vou mostrar tudo aqui e vou deixar o contato da loja do marujinho Para você entrar em contato A partir de R$35,00 a entrega é gratuita em toda Fortaleza Eu vou colocar aqui, agora eu vou lá para o Instagram Já já eu volto aqui, a gente vai passar vários dias tomando picolé, chupando picolé Porque é muita coisa, olha só, marujinho Meu Deus, glória a Deus Esse daqui é lançamento, olha só, aquele que a língua fica azul Tem ele de tutti e frutti também, eu vou deixar o contato da Janaína É distribuidor aqui do marujinho E a partir de R$35,00 a entrega é gratuita para toda Fortaleza Se você quer ter no seu estabelecimento, cuida Já está a noite e eu apareci E esse vlog é cheio de bênção, fica aqui até o final Hoje já teve picolé lá da Marujinho E agora tem outro presente, um presente assim que não é para mim Mas é melhor que fosse para mim Estou muito feliz, muito alegrada Até o final desse vlog tem muita coisa boa para acontecer Fica aqui, agora eu vou virar aqui a câmera para você ver o recebido da Belinha A Belinha hoje está com recebido lindo Lá da loja Sonho de Liz Bora ver, cuida Coisa linda Ela está já aqui Toda torta Estava pronta para dormir, mas não vai dormir sem abrir Estou muito ansiosa Vai Tem duas sacolas aqui Duas sacolas, Belinha Vai, o Luiz está lá fora O Berg está Olha só o que tem aqui dentro O Berg está com o Luiz para a gente conseguir gravar Estou pensando O que será? O que será? São duas roupas Vai Tem uma coisa aqui Tem uma coisa Tem uma tiara Vamos abrir primeiro esse daqui Vai, abre Vamos gravar agora para o Instagram Ela quer gravar para o Instagram? Olha só Vai Cadê? Cadê? Que coisa linda Vai, mostra Que cheiro gostoso Que cheiro gostoso Ai, que coisa mais linda Olha essa estampa Já vai, filho Já vai A gente vai depois vestir, né Belinha? Já, já Já, já Vai Vai, por alguns segundos Vai, por alguns segundos Esse daqui que eu achei lindo Que coisa linda Olha o detalhe Gente, é muito lindo Muito lindo Vai Que coisa mais linda de princesa É uma É um vestido É um vestido Vamos vestir? O que que tu acha que é? Eu Filharia um soquinho É uma coisa que eu estou precisando Que coisa linda Eu estava precisando de sapatilha para me usar com o meu meão E aí, tu gostou? Achei muito lindo É muito lindo Vai, levanta Que vai mostrar aqui Não, olha o sapato Muito lindo Eu adoro o cheiro de sapato Agora Olha para cá Vai Ih, eu estou muito feliz Olha aqui esse look Coisa linda, gente É muito lindo E eu pensei que era um vestido Agora que eu É um macacão Olha só os detalhes Tem muito detalhe Muito fofurento Ela é muito detalhosa Detalhista? É, detalhista Não sei como falar Mas é muito lindo, gente Muito lindo mesmo Olha só Que coisa linda É um macacão É um shortinho Junto, ó Vira, vai Aí tem Parece um vestido O flash Olha só a etiqueta Que linda Prefiro de flash do que Esse negócio aí do que Olha que linda Então Sonho de Liz A minha unha ignora Que é a unha de mãe Que estava cozinhando Muito lindo Vamos agora para esse daqui Agora o próximo Eu estou ali para usar Vai, bora Vamos trocar Vamos testar esse daqui Para ver Vai Obrigada Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Voltei, esse aqui é o meu cantinho de gravar Eu coloco duas pecinhas dessas e o celular na cama, bora Pronto, pra quem gravava dentro do carro, né? Ter uma casa já é demais Quem lembra que eu gravava os vídeos dentro do carro, lá na casinha? Comenta, eu! Como você viu no título desse vlog, nós conseguimos comprar a moto, né? Mostrei aí, é assim, vamos lá conversar Eu não tava fazendo vlog ontem, nem tava pensando em fazer Não sei, não tinha nada demais pra eu falar no vlog, né? A gente tava orando pela moto, daí a gente tava guardando o dinheiro, né? Como eu falei, a gente comentou no vlog do Tu pelo apartamento Se você não assistiu, vai lá assistir todinho Que no final do vlog a gente conversou e contamos sobre a bicicleta, né? Que ele tinha comprado A bicicleta não deu certo, por quê? O caminho era muito distante e ela ficava dando prego Porque ela ficava muito sobrecarregada Porque é uma bicicleta de passeio, não é de viagem Então, o Isaías vendeu essa bicicleta, né? Que era uma bicicleta muito boa Que era elétrica E guardou o dinheiro E ontem ele conseguiu encontrar uma motinha Não é uma moto grande, mas é uma moto É um transporte, né? Uma moto pra ele poder trabalhar Pra ele não precisar ficar indo de ônibus E pra chegar na hora mais tranquilo Então, a gente conseguiu, graças a Deus Juntar esse dinheirinho pra comprar essa moto E ficamos muito felizes Mas assim, quando o vlog começou Foi os picolés, né? Uma amiga muito especial Me indicou Pra distribuidora da Marujinho Ela indicou o nosso Instagram E ontem chegou, né? Duas caixas de picolé E a gente ficou muito feliz Imagina, né? Uma caixa de picolé A geladeira tá cheia Parece um mercantil De tanto picolé que tem Eu vou já mostrar Antes de eu finalizar esse vlog E quando foi a noitinha já A Raquel tinha me falado A Raquel é uma amiga Que ela é dona da loja Sonho de Liz Eu sempre digo que Que as pessoas que somam com a gente Elas são amigas, né? Eu não chamo de Ah, parceiro Não São amigos São pessoas que Acreditam na gente Que nos abençoam E de certa forma Eu abençoo essas pessoas Quando eu divulgo o trabalho delas Eu só divulgo coisa boa Se eu tô aqui com você compartilhando Sobre o Marujinho E sobre o Sonho de Liz É porque são duas coisas boas Que eu me alegro em compartilhar Tô aqui com a sacolinha Da Sonho de Liz Olha só É uma loja especial Pra meninas Sonho de Liz Liz é a filhinha da Raquel A filha mais velha A primogênita Da Raquel Que nasceu agora Um bebezinho Linda Que é a segunda bebezinho Da Raquel E Ela A gente já é amiga Vários 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 tempos, né? A gente já é amiga Há muito tempo Já se fala Há algum tempo Eu não conheço a Raquel Mas O Isaías é amigo dela De infância Adolescência, né? Eles eram adolescentes Na Igreja Batista E Eu nunca conheci ela Pessoalmente Eu acho que eu nunca falei Com ela Mas a gente se encontrou No Instagram Através de um vídeo Que eu vi Da Mamãe Amélia Eu Sigo muito Faz tempo que eu não assisto Mas eu Assim, eu não perdi um vídeo Da Jane, né? Que é a Mamãe Amélia Se você não conhece Vai lá conhecer É uma mulher inspiradora E Num desses vídeos Da Mamãe Amélia Eu encontrei A loja Sonhos de Liz E eu vi Que a loja Era de Fortaleza Quando eu fui Chegar no Instagram Da loja Eu descobri Que era A Raquel Que fabrica As peças E Liz É a filhinha da Raquel Então nesse período A gente já conversa Há bastante tempo A Belinha já ganhou Um outro look Da Raquel De presente Há um tempo A gente morava Até nesse apartamento Na época Um look verdinho Que também tem foto Vou botar uma foto aqui E quando foi agora A gente conversando Ela disse pra mim Que ia mandar um presente Pra Belinha Eu não sabia o que era Ela mandou de surpresa Perguntou o tamanho Que a Bela vestia E o sapato E foi uma surpresa Muito grande Pra Bela Porque ela não sabia Quando o entregador Quando o entregador Veio deixar Ela ficou assim Muito alegrada Muito eufórica Como ela falou No vídeo Ela tava precisando Muito de sapato Deus sabe Deus é lindo Papai cuida E a maior felicidade Dela foi Pelo sapato Ela gostou Dos vestidos lindos Mas assim Ela ficou mais surpresa Pelo sapato Porque ela tava precisando Muito de um sapato Social Que é Acho que daqui Tá não Tá lá fora O sapato Pra usar com o meão Que ela gosta muito De vestir o vestido E usar o meão Como ela tava Sem sapato Ela não tava usando O meão dela O meão é aquela Meia calça Cabelinho gosta muito De usar Então Eu quis juntar Essas alegrias A moto chegou ontem Chegou ontem à noite Daí as trouxelas E eu quis juntar Tudo isso Porque foi um dia especial Foi um dia que Deus Deus abençoou Com coisas novas Chegando na nossa vida Na nossa casa Deus ele é o Deus De surpresas Como eu sempre falo Pra você Quanto mais a gente Agradece Mais coisas boas Acontecem A gente precisa viver Um dia de cada vez Eu não sei o que você Tá precisando nesse dia Se é arroz Se é feijão Ou se é um sapato Se é um creme de cabelo Vou mostrar os meus cremes Como é Ó meu cabelo tá lindo Eu dormi Passei ontem à noite Eu vou falar Aleatório Passei ontem à noite O shampoo O creme O shampoo Condicionador e o creme E o cabelo Acorda assim Os cachinhos Já fui lá embaixo Já peguei vento E esse é o cuidado Do nosso pai Ele conhece a nossa necessidade E ele nos surpreende Quando nós agradecemos Se você tá faltando Alguma coisa na sua casa Agradeça Experimente Pegar sua bíblia De manhã cedo Ler um versículo Experimente ligar o som E adorar a Deus Quando você pensar Em reclamar Agradeço Senhor muito obrigado Pela minha vida Ah tá Faltando saúde Senhor muito obrigado Porque eu tô viva Abençoa a minha saúde Abençoa a saúde Da minha família Que o Senhor Faça a tua vontade Que não seja a minha É assim que eu vou vivendo E vou ensinando Para os meus filhos Quando falta alguma coisa Eu digo Olha Eu não vou comprar agora Ore E peça ao Senhor Às vezes até a gente Tem dinheiro Mas nós precisamos Ensinar os nossos filhos A ser dependentes De Deus Porque quando eles crescerem Eles não vão ter A mamãezinha deles Eles vão ter uma vida Lá fora E eles precisam saber Que tem um Deus Que cuida deles Eles precisam saber Que tem um Deus Que aonde eles estiverem Eles podem clamar E o Senhor vai dar livramento Vai abrir as portas Nós precisamos treinar Os nossos filhos Para viver nesse mundo Sendo homens e mulheres de Deus Nós não podemos criar Filhos dentro de uma bolha Nós precisamos mostrar Que o mundo é mal Que as coisas estão difíceis E que os nossos filhos Eles precisam ter Deus Como o seu pai Como o seu melhor amigo Porque aonde eles forem Eles podem até não andar com a Bíblia Mas eles andarão com Jesus Dentro deles Com o Espírito Santo Dentro deles Fazendo morada E o Espírito Santo Vai proteger Vai guardar E vai repreender Quando for necessário Nós precisamos alertar Os nossos filhos Sobre o que está acontecendo Nesse mundo Nós estamos aqui Esperando Jesus voltar Enquanto Jesus não volta Nós precisamos treinar Essas crianças Para viver A loucura Que está nesse mundo Então não é hora De estar dando Pirulito na boca Do menino E está tudo bem Não O mundo está difícil Vamos adorar a Deus Vamos servir a Deus De verdade Criança precisa entender Que Deus Ele é real Que Ele não é um livrinho De historinha não Deus Ele é real Ele é todo poderoso E Ele nos ama E quer cuidar de nós E eu começo a falar Depois estou pregando E eu nem sei pregar Só Quando a gente começa A falar de Deus A gente Fica muito alegrada Alegrada Para quem não sabe É a palavra alegre A Belinha Quando era pequenininha Ela dizia assim Mamãe Eu estou muito alegrada Então a gente Está relembrando Essa palavra Esses dias E o que mais Que eu queria falar com você Falei demais Falei não Falei o suficiente Estou muito 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 feliz Com o cuidado De Deus Pelo que Ele tem feito Na nossa vida Nós precisávamos Muito de uma moto Para ter um transporte Por enquanto Enquanto o nosso carro Não chega Sem pressa Sem expectativa Confiando no cuidado De Deus E muito obrigado Raquel Sonho de Liz Pelos presentes Eu fico Mais feliz Do que se fosse Para mim Eu quero mostrar Um pouquinho Aqui Eu peguei aqui Para você ver O acabamento Dessas peças Olha só Peças muito bem Acabadas Costura impecável Cheirinho Maravilhoso Olha só Os detalhes Tecido gostoso Bem forradinho Para sua princesa Ficar bem vestida Olha só Bem forradinho E se você for lá No Instagram Vai lá mulher Por favor Vou deixar o link Aqui da loja Sonho de Liz E se você for lá Você comenta Vim pela carinha Tá bom Ou vim pela Belinha Vim no Instagram Da Belinha Comenta alguma coisa Para ela saber Que você viu Do nosso Instagram Do nosso canal É muito importante Essa interação Tá É uma forma De agradecer E se você gostou Das peças Pode comprar É de confiança Ela entrega Para todo O Brasil Eu não sei Onde você mora Mas se você tem Uma princesa E quer vestir ela Linda De forma Delicada Que a mulher de Deus Deve ser Que a menina de Deus É especial É abençoada É princesa Do Senhor Se veste Com simplicidade Vai lá Na loja Sonho de Liz Que ela envia Para todo O Brasil E se você Tem um mercantil Tem um salão De beleza É Mora numa vila E é de Fortaleza Ou Calcaia Vai lá Na No Instagram Marujinho Eu vou deixar O link Aqui embaixo E faz a tua Encomenda Faz o teu pedido Pedidos A partir Trinta e cinco Reais A entrega É gratuita Vai fazer uma festinha Para o teu filho Para a tua filha Marujinho É uma lembrança Muito gostosa Então vai lá Pedidos A partir de Trinta e cinco Reais Você recebe Sem pagar Taxa de entrega Tá bom Vai lá no Instagram Da Marujinho Também Curte as fotos Segue eles E comenta Vim pela carinha Vim pelo Um casamento Em construção É uma forma Que você nos ajuda Né É uma forma De interação Para as pessoas Saberem Que a gente Tem amigas Reais Que nos apoiam E que estão Conosco Tá bom Eu vou agora Lá na geladeira Mostrar A geladeira Cheia de Marujinho Pode vir aqui Para casa Amiga Que tem Marujinho Para todo mundo Bora lá Cuida Olha só Essa geladeira Cheia de Marujinho E picolé E é porque Tinha mais Todo mundo Já comeu um bocado Mas olha Tem muito ainda Vai dar para comer Um bocado De tempo O ensalio Caralho Picolé Agora eu vou finalizar O vlog De verdade Vim só mostrar Aqui a geladeira Como está cheia Cuida amiga Pode chegar E esse foi o nosso vlog De hoje Se você gostou Deixe seu joinha Abençoado Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Para fazer parte da família E a gente se vê por aqui Nos próximos vlogs Carabelinha Ai Toda bonita Trocaria de roupa Porque eu quero Comer picolé Eu não quero queimante Vai lá Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz Senhor Tchau Beijo Cuida Tchau Beijo 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 E picolé